Fernanda Ela não vai vir no show? Você não tá vindo no show, mas vamos mandar um beijo especial pra você Vamos tá aqui pulando e pensando em você também Beijão pra você Manda um beijo pra final feliz pelo eu Manda um beijo pra final feliz Beijo final feliz Tudo por você pelo também Beijo pra vocês, obrigado pelo carinho de vocês Aê